E aí, a Copa do Brasil 2020, a terceira fase aí, começando para o Botafogo. O Botafogo com o Paraná deu 1x0, uma sonora goleada de 1x0 aí para o Botafogo em cima do Paraná, né? É, 1x0 é um placar chato, apertado, né? Mas conseguiu segurar aí o jogo da ida, né? Vai ter o jogo da volta lá nos domínios do Paraná, então abre o olho, Botafogo, porque lá o jogo também é duro, viu? Bem, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quem foi melhor foi o Paraná. Para não dizer que no segundo tempo o Botafogo foi pior, então a gente diz que o Paraná foi melhor, ok? Mas mesmo assim conseguiu vencer o Paraná no primeiro jogo da ida da Copa do Brasil 2020. Bem, o Botafogo mostrou muita intensidade nos 45 minutos iniciais, né? Mas as mexidas aí do Alto Ori e questão física também dos jogadores aí, que pesaram a favor do time paranaense, aí que foi melhor, né? Porque o Botafogo foi pior na fase final ou nos 45 minutos finais, né? Bom, o jogo foi no Newton Santos, terça-feira à noite, um tempo para cada lado, um tempo para cada time dominando. Primeiro tempo todo o Botafogo, segundo tempo deu o Paraná. Ou, primeiro tempo o Paraná foi ruim, o Botafogo melhor, e no segundo tempo o Botafogo foi ruim, o Paraná melhor, ok? Mas o que importa é o resultado final, 1x0, gol do... Falei o nome do camarada? Ainda não, né? Mas eu vou falar, gol do Luiz Fernando, que marcou para o Botafogo. O que importa são três pontos, saiu na frente do jogo da ida. Tudo bem, poderia... Eu acho o seguinte, mata-mata... O nome já fala, mata-mata. Você tem que tentar matar logo no primeiro jogo, né? Porque senão fica difícil no segundo jogo. Fica sofrendo pressão, sofrendo susto, com o coração na boca, porque não fez um bom resultado jogando em casa. Mas tudo bem, ganhou, tem uma vantagem aí, ok? Bem, o Botafogo foi melhor na entrapa inicial, abriu o placar com o Luiz Fernando, e mostrou as melhores chances durante os 45 minutos iniciais. Inclusive com uma bomba no travessão, né? Que poderia ter sido o segundo gol do Botafogo, aí disparada por Bruno Nazário. No segundo tempo, as coisas mudam de figura. O Paraná melhora em campo, o Botafogo dá uma esfriada, dá uma piorada, né? Enquanto o Paraná tomou um melhoral, o Botafogo tomou um pioral, e o negócio ficou feio aí. E também a questão física dos jogadores aí, as mexidas para o Lottori, fez com que o Paraná se sobressaísse mais sobre o Botafogo, né? O time de Curitiba passou a controlar mais o meio de campo, pressionou mais a marcação, chegava com mais facilidade de conclusão ao gol no ataque, chegava o ataque com mais perigo, e tanto é que Gatito Fernandes ali estava ali para defender as bolas, também para salvar o Botafogo aí de tomar gols, né? Mas mesmo assim, não conseguiu igualar o placar que já estava favorável ao Botafogo, não conseguiu fazer o seu gol, que seria o gol de empate. Mas jogou para merecer o empate, mas não conseguiu fazer. E o Botafogo poderia ter feito mais, né? Porque mata-mata é assim, tem que entrar na cabeça isso. Não se pode estar perdendo oportunidade de fazer gols em jogo de mata-mata. Isso não é um campeonato corrido, de 500 jogos, não. É mata-mata. O nome vai falar mata um jogo e outro mata. Então fica mata e mata. Tem três chances de fazer? Faça pelo menos duas. Tem cinco chances de fazer? Faça pelo menos três, quatro. Não pode estar passando de sufoco. Um a zero é o placar, aquele placar que a torcida fica com o coração na boca até o último minuto. Porque qualquer bola vadia, qualquer falha, qualquer bizonhice da zaga ou do time, o adversário vai lá e marca um gol. Qualquer bola é desviada. Então é um placar muito perigoso. O Botafogo poderia ter saído com o placar melhor. Para levar uma folga, uma tranquilidade para o jogo lá contra o Paraná, que vai ser um jogo duro também, né? Ou seja, a segunda partida, a vantagem do Botafogo é do empate. Ok? Então já tem essa vantagem. Diferentemente da Libertadores da Sul-Americana, a Copa do Brasil não tem o critério de gol marcado fora de casa, ok? Como critério de desempate. Então no próximo encontro, Botafogo e Paraná, ou agora, Paraná e Botafogo, dia 18. Anote na sua agenda aí, torcedores. Paraná e Botafogo, dia 18, às 19h15, lá no Durival de Brito, aí na casa do Paraná, né? Com certeza vai estar cheio aí o Paraná torcendo aí, a torcida paranista torcendo aí. E vamos ver o que vai ser do Botafogo, né? É o seguinte, olha como vai ficar aí. A situação é o seguinte para o Botafogo. O Botafogo se classifica com qualquer vitória ou empate. Se ganhar, se classifica. Qualquer empate é do Botafogo, porque ele ganhou por 1x0. E o Paraná? Bem, o Paraná para se classificar, qualquer vitória também. Mas por mais de dois gols de diferença. Vitória do Paraná por apenas um gol de diferença, não é por 1x0, não. Um gol de diferença já leva a partida direto para os pênaltis, porque não tem o critério do gol fora, ok? Então, se o Paraná vencer por um gol de diferença, ele já vai direto para os pênaltis, né? E o Paraná se classifica se qualquer vitória por mais de dois gols de diferença. 3x1, 2x0, ok? Deu para entender aí a torcida do Paraná, a torcida do Botafogo. Ou seja, né? Então, em mata-mata, gol é fundamental. Não importa se é em casa ou fora de casa. Tem que fazer gols. Primeiro jogo tem que ter gols de um lado ou do outro. Ou para o visitante ou para o dono da casa, porque senão fica feio no segundo jogo chamado jogo da volta, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí